Olá galerinha do outro lado da trela, tá tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, o final de semana já tá aí e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre um pouquinho, sobre mim na verdade né é uma tag e o nome da tag é E se? O Eder vai perguntar, fala oi aí vida Oi gente Ele tá do outro lado da câmera hoje, ele não quis aparecer ele vai nos ajudar, vai fazer a pergunta e eu vou respondendo então bora lá E se houvesse uma maneira de viajar no tempo, pra quando você iria? Nossa, viajar no tempo seria demais né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria num dia muito especial que foi quando eu me declarei pro Eder, a gente tava no pátio da escola e foi assim, muito sensacional porque tava na hora do intervalo então tava lotado, mas parecia que só tava eu e ele ali e foi uma sensação tão gostosa eu gostaria de vivenciar aquele dia novamente e levar toda a minha família pra assistir Que lindo, muito bochuga Se você tivesse 24 horas para viver, como você gastaria o seu tempo? Gente, já pensou que tivesse só 24 horas? Ah, com certeza eu ia passar com as pessoas que eu amo ia falar, vem todo mundo pra cá se eu fosse rica, vamos passar na França tá brincando né? Mas acho que se eu só tivesse 24 horas de vida eu ia ficar com as pessoas que eu amo Se você pudesse ser um animal, qual você seria? Ai gente, não sei Bom, eu gosto muito de cachorro né? Tenho duas cadelas e amo muito cachorro porque acho que eu seria um cachorro porque eu sou uma amiga fiel assim Seria uma cadela, que estranho Se você pudesse ter um super poder qualquer um que você quisesse, qual seria? Nossa, eu tava falando de cadeira esses dias o meu super poder assim, que eu acho que seria o máximo é me teletransportar Então imagina Ai, tô uma hora no trânsito Tô em casa Nossa, isso seria sensacional Tipo, ai, quero ir pra Paris Ah, vou tomar um café em Nova York Ah, vou jantar na Grécia Nossa, ia ser sensacional Se você fosse 10 anos mais velha o que você gostaria de ter realizado? Bom, daqui a 10 anos eu já quero estar com meus filhinhos com dois filhos, né? E, ah, bem financeiramente isso acho que todo mundo quer, né? Mas é lutar pra conquistar e tá bem no casamento tá bem com a família curtir os meus filhos enfim, acho que é isso E se você tivesse um trilhão de dólares como você gastaria seus primeiros 100 mil? Nossa, se eu tivesse um trilhão de dólares já ia juntar todo mundo minha família, meus amigos vamos viajar gente, um trilhão de dólares daria pra eu falar olha, pode todo mundo sair do seu emprego porque hoje em diante a gente só vai fazer o que gosta a gente só vai viajar ia ser demais E se você pudesse trabalhar em qualquer empresa que quisesse qual empresa seria? Ah, no Google, né? Gente, o Google é mó da hora já vou no YouTube no espaço do YouTube acho super da hora imagina trabalhar no Google deve ser sensacional E se você pudesse comer apenas uma coisa só pelo resto da vida o que você comeria? Gente, isso é difícil, né? O meu prato preferido é macarrão com carne moída com bastante carne moída e um bife à vilandesa ou seja, com bastante carne então eu gosto muito desse prato eu acho que eu seria feliz comendo ele por um bom tempo mas não sei se a vida inteira porque eu acho que ia acabar enjoando Se você tivesse a opção de viver para sempre você iria querer? Acho que não acho que não esse é um desejo que eu não gostaria porque se só eu vivesse para sempre é uma coisa, né? porque aí seria horrível porque eu ia ver todas as pessoas que eu morrer ia ter que viver várias vezes e assim, não ia ser legal agora se todos vivessem para sempre é outra coisa, né? Mas acho que não Se você pudesse saber quando vai morrer você iria querer saber? Acho que sim eu acho que eu iria querer saber quando eu vou morrer pra aproveitar, sabe? pra, tipo, ah, sei lá dia 15, de 8, de sei lá que ano eu vou morrer eu poderia aproveitar e fazer tudo que eu tenho que fazer e é isso acho que sim não ficaria triste em saber e acho que ia até me preparando, né? pra morte, sei lá então é isso, gente essas foram algumas perguntinhas aí pra vocês conhecerem um pouco mais de mim da minha opinião esse vídeo foi bem mais pessoal, né? eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo um bom final de semana pra vocês tchau 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 tchau